Oi, 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 Oi Xuninho, hei, hei, e aí galera, beleza? Hehehe, aqui é o Duda, tá gravando, tá piscando Duda, tá, né, Lula não, você é doido Ai, galera do céu Bora pra casa, bora descansar, que viver só de trampo também não dá, né, é, é isso aí 19h50, 7h50 da noite Hoje é quinta-feira, cuidado, né, muito carro, muita moto ainda É, mais ou menos, muito carro, muito, né, coicinha, coicinha Ó, ó, cês viu, porra, mano, pé fora, muito cuidado, muita atenção, ok, ó, só louquinho, meu busão ali não dá pra me ir Deixa eu ver se dá, não dá, ué, gostar de moto, nóis passa, hehehe, hehehe, eita bagaceira, menina Então hoje é quinta-feira Dia 17, não é isso? É, 17 De Março de 2016 Obrigado, meu Deus Obrigado por tudo Obrigado por mais um dia Muito obrigado Muito obrigado Cinquantinha Saindo mais cedo Tinha trampo mais Lá do lado da Do serviço Começou o barulho, o samba E eu tô cansadão, eu tô com sono Vou pra casa descansar Amanhã cedinho eu tô de volta Se Deus quiser, né, é Se Deus quiser, a gente tá amanhã cedinho aí Aqui não é trabalho Amarelou, não vai dar tempo Agradecer a todo mundo aí Sem palavras, todos Especialmente os brothers que vieram aqui na loja Fizeram compra, né, compraram câmera comigo aqui na loja Comprou pelo Mercado Livre Todas enviadas Muito obrigado a todos, sem palavras Muito obrigado mesmo Fiz o videozinho da promoção Galera aproveitou a promoção E teve uma galerinha também que aproveitou a promoção Que o Ibra Ibra da Faison Comprou comigo uma SJ4000 Comprou comigo, tá Não ganhou E se eu pudesse Não seria ruim eu dar não Pra motovlogs que tem Um puta público, né Vamos dizer assim Que nem o Ibra tem mais de Se eu não me engano 200, 300 mil Por aí, sei lá Eu sou inscrito dele Quando dá eu assisto E ele me surpreendeu Do nada ele me chamou no Facebook Eu dudo Tô pensando em comprar uma câmera O que você acha aí? Eu tô querendo comprar a SJ4000 Quanto que é? Eu falei É tanto, é tanto Beleza Separa uma pra mim que eu vou pegar Ué Comprou normal como qualquer outro cliente Só que o que eu falei pra ele Meu, faz o seguinte Eu sei que Ele falou pra mim Que ia fazer esse vídeo de unboxing Ia falar no meu nome Então faz o seguinte, mano Fala pra galera aí Que comprar com você Ou que viu através de você Que eu dou o microfone de brinde Que o microfone não vai, né Eu cobro 40 reais o microfone E se comprar lá pelo Ibra Eu dou o microfone Como eu dei pra ele também Eu dei o microfone pra ele de brinde E dei uma bateria, né Mas só, nada mais O resto ele pagou normal Preço normal Muito obrigado Para o Ibra Não é a primeira vez que ele Me procura, né Ele já comprou bateria comigo Já trouxe o celular pra arrumar Infelizmente não deu certo Mas ele é Meu cliente, meu brother Eu já conheço ele Um tempo Não, não muito tempo Mas conheço E ele me ajudou Sem palavras Molecado aí tá Comprou comigo alguns Também aí Através do vídeo que eu fiz lá Fazendo a promoção Que é frete grátis Cinquentinha Frete grátis Mais um microfone de brinde Por 499 Tá bom E aproveita aí Que até Sábado, beleza Até durar o estoque Também, né Vamos ver aí Vamos ver Ficou de chegar uma caixa Segunda ou terça Sei lá, né Se chegar antes A gente mantém a promoção Mas Se acabar o estoque Infelizmente já Elvis Viu o vídeo Que ele fez hoje Ficou bem legal Ele usa duas Usou uma aqui Na Sred Virada pra ele Esse J4000 Ficou legal, mano Ah, é que eu não sei editar Não tenho tempo Senão eu ia fazer Uns vídeos assim também Eu acho legal pra caramba O pessoal que edita Mas eu não tenho tempo não Me falaram já Que é fácil Baixa em Sony Vegas Baixa não sei qual Ah, cara Vou falar pra vocês, galera Até muita gente Me perguntou de dúvida Como eu edito Eu falo, meu Eu edito, mas Eu edito É com o YouTube, mano Pra vocês terem ideia Como é que eu Como e como Que você edita pelo YouTube É assim, galera Você sobe o vídeo Para o YouTube Normalmente Só que o vídeo Quando ele sobe Ele fica privado Ele só libera Depois que você Coloca lá É público, né Beleza Aí você vai lá na aba Onde você sobe o vídeo E lá do lado direito Embaixo Tem escrito assim Editor de vídeos Aí você consegue editar Mas o vídeo Tem que tá lá já Cortar Juntar Algumas coisas Escrever Algumas coisas É simples É um editor simples, né Aí aquilo lá Eu consigo Agora Baixar editor Aquilo Isso Eu não manjo muito não E o PC também Meu que eu tenho Que eu uso pessoal Também não é muito bom Não O bicho tá tava Ficando lento Parado Nada Calma, filha 50? Tem nada Tem? Tem Eu acho que tem Mas é ali na frente Correndo outro busão Também tem Oh, danada Gostosa do pai Ah Eu não falei Olha o que eu tô usando aqui SJ4000 Minha Smurfette 4 Smurfette 4 Na área Microfone Bairro da céu Ledzinho Tá piscando Tá gravando Certo? É Com entrada Calma aí Fit Com entrada De microfone Bairro da céu Eita Pra lá Filho Pra lá Espacinho pra nós Por favor Para menino Parou Parou tudo Olha os caras Levantando as pernas Tudo Não Quero esse Molhar Mas aí Tá no celular O carro Ficou parado Ah Menerição Ai Que Chodinho Meu Deus Puta merda O maninho ali Da Escuta ali Tá amarrado Mesmo Puta merda Não é nem ele É um que tá Na frente dele Ai não Ai mano Nossa Tem que andar devagar Cuidado Atenção Mas nem tanto Nem tanto Assim se arrastando Né mano Ah Entra a terra do carro Deixa nós passar E depois você vai de boa Vai pra lá Buggy Eita porra O Duda é doido Pra onde eu vou Calma aí Calma aí Calma aí Vai Vai Caralho Eu subi a calçada toda Sem querer Querendo Ai Meu Deus do céu Não façam isso Tá galera Eu ia subir Só um pedacinho Mas de repente Eu fui ver Acabou a calçada Brincadeira Ai Meu Deus do céu Ai Ai Cinquentinha Ai Ai A gente fala Fala e faz errado Desculpa Foi sem querer Querendo Sem querer Querendo Opa 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 Calma calma garota Opa, tá afinando tudo aqui, mano Pra lá, tia, pra lá, porra Sinal piscando, o trânsito ali tá feio, hein CET não tem, não Mas se fosse pra multar, tinha Ai, meu Deus do céu Bom, estamos chegando aqui já no Aqui também é um aperto geral Vamos pegar a dona consolação Não, aqui, consolação já, só amanhã Se Deus quiser Pegar a dona raposa radares Né, é Muito cuidado, muita atenção com ela, cês tão ligado E até já, galera, se Deus quiser, beleza Abração do Duda Nada, nada Esmorfete 4 lá, ó Tá gravando, tá piscando, certo É isso aí, valeu, galera Até já, se Deus quiser, beleza Valeu Ah, eu tava falando, né Caraca, se eu pudesse Lógico que eu, desculpa aí, nada a ver, né Que eu lembrei, que eu falei lá no começo Que tem alguém, algumas pessoas Que entravam aí, contatam, você deu uma pro Iba Não sei o que, eu tenho um canal assim Pá, não sei quantas visualizações Não sei quantas, porque Você não consegue uma pra mim também, amigo Eu não consegui não, amigo Eu vendi, né Infelizmente, eu vendo Mas eu não tenho capital Não tenho Não sou uma micro empresa, né Não sou uma grande empresa Não sou um cara que foda Pá, tá ligado Mas que compensava, compensava Eu dar uma pro Ibra Uma pro Rudine Uma pro Tio Vamos dizer, o Tiozão Se oferecer pro Tiozão O Tiozão quiser Né Por exemplo, né Tô falando de exemplo O Eric 99, né Esses caras aí que tem São fodidos na motofilmagem O Alan, a LN1001, por exemplo É, Mark 9mm, meu brother É, do Valcareca É, esses montes que tem aí Os caras que tem 100, 200, 300, 400, 500 mil É, é, escrito É, lógico que eu pensava Porque, com certeza, é marketing Mas, infelizmente Eu não tenho condição Motocala Vlog Cachorro, por exemplo Seria um cara que eu Podia dar que, mano O público dele É uma galera Que sempre Ele sempre manda cliente pra mim Pra comprar câmera Pra arrumar celular Certo? Pela amizade A gente nunca, né Às vezes ele quebra alguma coisa lá Leva pra mim Se eu puder ajudar Fazer um preço legal Se não for muito Trampo pra mim E não sai caro Nem cobre Porque ele é brother Eu ajudo, mano Ele é um cara humilde pra caralho Não humilde Porque eu não falo de dinheiro Mas gente boa Entendeu? O cara é gente boa Ele me ajuda Eu ajudo ele Entendeu? Não que outros não me ajudam Mas, entendeu? Se eu pudesse Eu dar uma câmera Pra cada um desses caras aí Moto filmador Quem quiser, né Claro Moto filmadores Mas, infelizmente Eu não tenho condição É, isso aí Porque Eu só tô falando isso Porque tem gente Que veio pedir pra mim Câmera E eu não tenho condição Infelizmente De dar câmera pra ninguém Eu sei que vai me ajudar Vai me divulgar Né É Através de Por exemplo Eu dou uma câmera Vendo Vou vender algumas câmeras Sei lá Vou vender Por causa daquele cara Vou vender Que nem hoje Vem um cliente Comprar uma câmera Diretamente comigo Com o brother Fez um box Do vídeo Que comprou comigo Há oito meses atrás O cara viu o vídeo Gostou Entrou em contato Deu comprar Não foi nada a ver Por causa de vídeos Que ele viu agora Tá São vídeos Olha o Xelão Por causa de vídeos Há oito meses atrás De um brother Que nem tem Muito escrito Muita visualização Mas o cara viu O review Gostou E comprou Entendeu É isso aí Xelão Bom Valeu galera Não sei porque Bom É que eu comecei Lá na frente E não terminei De falar Então Eu ia falar Sobre isso E estou falando agora Me desculpe aí Se alguém não gostou Sei lá Se Calma filho É É porque Vieram me pedir Galera Eu sei que Tem gente que me pediu Que tem até um canal legal Mas Que até poderia me ajudar sim Na divulgação Mas infelizmente Eu não tenho condição De Vamos dizer Patrocinar Uma câmera Dar uma câmera Para o cara Infelizmente Eu não tenho condição Eu gostaria de ter E com certeza Eu fazia isso Quem sabe um dia Valeu galera Fique com Deus Um abração Do duro Da Da Nada Smurfette 4 Sj4000 No queixo Tá gravando Tá piscando Até já Valeu Um abração